Amém! Aleluia! Mas Jesus é bom. É verdade. O diabo é o que não presta. É verdade. Irmãos, a palavra qual tu tava meditando agora na parte da tarde, e Deus tava falando comigo sobre milagre. E milagre sobrenatural. E dele tem me lembrado de uma passagem que eu já preguei aqui. Que foi um trecho que se encontra no livro de João, no capítulo 11, no versículo 39, só a parte A, não precisa nem abrir. Que diz assim, disse Jesus, tirai a pedra. É Deus santo, aleluia. E manda essa palavra que todo mundo já conhece. Você já sabendo. Ela vai contar a história de Lázaro. Vai contar a história que ele era amigo de Jesus. Que ele fica doente. Marque Maria se desespera. Manda manda buscar Jesus onde Jesus estava. E Jesus vai dizer que aquela enfermidade não era pra pra morte, mas era pra glória do Senhor. Aleluia. E Jesus vai ficar ali dois dias ainda. E esse dois dias é o tempo ao qual nós tantos estamos pedindo a Deus. e muitas das vezes nós pedimos que queremos as coisas pra amanhã. Mas Deus está dizendo assim, espera mais um pouco. Jesus vai ficar dois dias onde ele estava. O mensageiro vai voltar e vai dizer assim, Jesus disse que a doença não é pra morte não. É pra glória dele. Marque Maria vai olhar e vai dizer assim, Jesus, disse isso? Disse. Então ele se enganou. Porque Jesus já morreu. Pedro já... Lázaro já morreu. Perdão. Então ele vai colocar Lázaro numa caverna, numa gruta. E o milagre que elas estavam nos esperando era que o irmão dela talvez não morresse. Humano. Que era assim que talvez eles se conheciam. Humano, Lázaro. morreu. E elas queriam que Lázaro não morresse. Mas Lázaro vai morrer. Jesus vai ficar dois dias na cidade onde ele estava. Quando Jesus entra na cidade, Marca vai correr e vai falar que Jesus tinha... Pra Jesus que Lázaro tinha morrido. É verdade. Vai se desesperar e vai dizer, se tu estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Quando ele vai chegar perto de Maria, Maria vai dizer a mesma coisa. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que eu entendo com isso? A falta de Jesus faz morrer alguma coisa dentro da nossa casa. De Marta e Maria estava dizendo assim, a falta do Senhor aqui na minha casa fez morrer. Sabe por que alguma coisa tem morrido em tua casa? Porque tu tem esquecido de levar Jesus pro teu guardo. Tem esquecido de levar Jesus pra tua cozinha. Tem esquecido de levar Jesus pra tua sala. Tu não tem esquecido por causa disso que o teu milagre tá morrendo. Aleluia! 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 Jesus vai perguntar onde tá? Maria vai dizer assim, vai dar o diagnóstico logo. Morreu, tem quatro dias, tá fedendo. Jesus não perguntou como é que tava. Perguntou onde que tá? Muitas das vezes, Jesus quer dizer pra você assim, eu vou fazer só pra você me dizer onde tá. E você tá falando assim, Senhor, não tem mais jeito. Mas hoje Jesus entrou aqui e tá dizendo assim, acredita-se aonde tá. Quero que você fale pra mim aonde tá. E quando eu falei assim, Senhor, a pedra era grande. Ele me disse assim, mas qual é o nome da campanha? Aleluia! Qual é o nome da campanha? O Deus é forte e poderoso. A pedra é grande, Jesus. Ele falou, mas o teu Deus é forte e poderoso. Atrás do grande milagre sempre na frente vai ter uma pedra. Pra você receber o grande milagre da tua vida, é primeiramente você tem que fazer sabe o que, João, eu falei, o que, Senhor? Eu disse pra ele, tira a pedra. Se você quer um milagre grande, tira a pedra. Se você quer um milagre grande, tira a pedra. Aleluia! 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 O milagre, ele só vem na nossa vida quando a gente toma a atitude de retirar o que está atrapalhando do milagre chegar. O que é que tem atrapalhado o milagre pra chegar na tua vida? Talvez tenha sido uma pedra que você ainda não sabe como é que é o tamanho dela, mas Deus está dizendo pra mim e pra você. Se você retirar, eu faço. Se você gerar, eu posso fazer. Se você tirar a pedra, eu faço um milagre na tua vida. Aleluia! Jesus está dizendo assim, o milagre eu posso até fazer, mas a força que tem que tirar é você. Muitas das vezes Deus quer, você quer que Deus faça um milagre na tua vida, mas você não quer retirar a pedra. E Deus falou isso comigo. Talvez seja pra alguém aqui também. Você quer um milagre grande? Precisa tirar a tua pedra primeiro, pra depois você ver o seu milagre. e a sua cabeça é contigo. Valeu. 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 Valeu.